Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral, e hoje eu vim trazer pra vocês a linda coleção dessa semana da Mundo Rosa. Gente, a Mundo Rosa é um fornecedor que trabalha com peças variadas de tudo um pouco, tá? É peças de moda evangélica, moda infantil, moda masculina, feminina, moda juvenil, plus size, de tudo um pouco mesmo. Eu vou deixar aqui pra vocês agora o número pra vocês solicitar o catálogo, que é no DDD 81 991 77 2035, tá bom? Nesse número vocês vão poder verificar o catálogo e também fazer o pedido. Já quando você acessa o WhatsApp deles, você já tem o acesso também ao catálogo, tá bom? Então é bem simples. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões, transportadora, jade log, tá bom, minha gente? De várias maneiras. Como é a forma de envio, gente? Vocês comprando a partir de 25 peças, vocês vareiam 5 modelos de cada peça que você vai querer, somando 25 peças, e eles já fazem o envio pra vocês com preço de atacado, tá bom? Bora lá, pessoal, conhecer o catálogo da Mundo Rosa, que está perfeito, né? Como sempre eles arrasam, lembrando pra vocês que eles são parceria aqui do canal, já faz um bom tempo, e é sim super de confiança, tem sempre gente me perguntando se eles são de confiança, são sim, tá, pessoal? De onde eles são? Eles são lá de Santa Cruz do Capibaribe, aqui em Pernambuco. Então bora lá, gente. Mostrando aqui um pouquinho pra vocês, ó, tem também aqui um pouco de cama, mesa e banho, que essa aqui já são as toalhas de mesas térmicas de 4 cadeiras, tá? Apenas 12 reais. Tem elas aí, ó, com várias estampas, né, pessoal? Olha como tá legal. Então vale super a pena. Apenas 12 reais, tá? Bora lá, mostrando mais coisas aqui pra vocês, ó. Pano de prato, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. O kitzinho com 12 peças, eles têm lá também, e fica apenas no valor de também 23 reais. Bora lá, gente. Mostrando um pouquinho de roupa agora pra vocês, tem muita variedade. Short e nuduna, pelo valor de 15 reais, pessoal. Olha, que legal. Esses aí são lindíssimos, também tem várias cores dele. Bora lá, mostrando mais peças. Bora um pouquinho agora pro infantil. Short e o Mauricinho, por apenas 8 reais, tá bom, pessoal? Tem várias cores dele também, 8 reais esses aqui. Ó, calça no ribana, agora já passando um pouco pra o feminino. 15 reais apenas a calça no ribana. Também tem elas de várias cores. Olha aí, gente, que legal também. 15 reais apenas calça no ribana, tá super legal. Um pouquinho agora duplo e sai, gente. Quando eu digo pra vocês que tem de tudo pouco, tem de tudo pouco mesmo. Tamanho GG, né, que é o plus size. Eles ficam no valor de apenas 15 reais. Esse aqui é no suplex plus, tá? Olha aí. Várias estampas, pessoal. Deixa eu abrir uma só tela aqui pra vocês verem. Tá bem legal também, tá? Bora mostrar um pouquinho agora também de infantil. Mais conjuntos, minha gente, no short tactile, 10 reais apenas. Lembrando pra vocês que tem ele em várias estampas, ó. Vê que legal. Fica 10 reais, tá bom, meus amores? Esses aqui, ó. Bora mais aqui. Vestidinho, gente, no algodão, apenas 2 reais. Gente, apenas 2 reais. Apenas 11 reais, perdão. É tamanho 2, tá? Eu vi o 2, gente, fui falar. Mas é 11 reais apenas, tá certo? Tamanho 2. Corrigindo aqui sempre pra vocês. Olha aí que lindo, minha gente. Tem ele tanto de alcinha, como tem ele também de manguinhas, tá? Bora lá, gente. Conjunto luxo aqui, que é um conjuntinho mais arrumado, feminino. Por apenas 27 reais. Esses aqui, gente, ele já vem com um cintinho. Que tá super arrumado, né, minha gente? Tem ele também em várias cores, com várias estampas, blusa. Eu achei muito arrumado por 27 reais apenas. Tem também aqui casacos canelado, tá bom? Esse daqui fica no valor de 13 reais, minha gente. Também tem ele em outras cores, tá? Bora lá, gente. Calça no bengaline. Tô passando um pouquinho do catálogo pra vocês, tá bom, minha gente? 23 reais, ó. Olha que legal, minha gente. Calça no bengaline, aquela calça joga, né? Que sai bastante. É, baby doll, gente. Um pouquinho de moda íntima agora pra vocês, ó. 10 reais apenas. É o baby doll Amanda, tá? Olha, gente. As estampas como estão perfeita. Apenas 10 reais. Esses baby dollzinhos aqui, tá? Tem várias estampas. Tudo isso vocês vão poder conferir aí no catálogo da Mundo Rosa. Tem também aqui, ó, várias camisas, tá bom? Minha gente, masculina. Tem baby doll também infantil por apenas 10 reais. Aí, sairá, eu queria ver mais tal coisa que você passou aí. Gente, é muito fácil. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Junto com o link do Instagram deles também, tá? Pra vocês já seguirem eles. No link, vocês cliquem e vão diretamente pro WhatsApp da Mundo Rosa. E lá vocês vão poder acessar o catálogo e poder olhar tudo o que vocês quiserem, tá bom? Aí, já podem fazer o pedido já bem fácil. Ó, calça no brim. Esse é um infantil. Tamanho 28 a 36. Ele é com lycra, tá bom, minha gente? E 30 reais. Olha que legal. Aí, deixa eu mostrar mais, gente. Eu vou sair mostrando um pouquinho de tudo, ó. Blusa de punho. Ela é como se fosse uma t-shirtzinha, né? 13 reais, tamanho PMIG, pessoal. Olha. Ela tem várias estampas com várias frases também. Elas são bem arrumadas também, tá, gente? Essas aqui, ó. Tem também short no viscose. Por apenas 15 reais. Essas aqui são tamanho único. Olha que lindo, gente. Tem várias estampas dele, tá bom? Gente, eu já gravei o estoque da Mundo Rosa, né? Pra quem ainda não sabe, não conhece ainda. Tá chegando agora no canal. E, é... O atendimento dela é perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom, minha gente? Fale com... Vocês vão falar com a Mari. Olha aí, gente. Mais opções aí de camisa masculina. Essas aqui ficam 10 reais no tamanho PMG. Tem short também. Aquela que fala segunda pele, né? Por 6 reais, ó. Tem ela aí tanto com a rendinha como sem a rendinha. Aí, vou mostrar mais, gente. Tem muito mais opção. Tem short moletom. Tem vestido no crepe mocinha por 10 reais, ó. Que legal, minha gente. É muita opção. Gente, se eu for fazer aqui o vídeo pra vocês, vai ser um vídeo bem longo, tá? Porque tem muita opção do catálogo deles. Ó, short no Liga Net Plus, minha gente. 10 reais. Apenas 10 reais. E é short plus size, tá bom? Ó, também tem camisas gola polo por 10 reais apenas, gente. E o bom de tudo. O tamanho do 2 até 12 anos, tá? Esse daqui, ó. Minha gente, 10 reais. Camisa gola polo, tá? Maravilhoso. Comentem aí se vocês gostaram. Conjunto também no algodão infantil, ó. Ai, que fofura, gente. Amei esse daqui, de verdade. 27 reais. Olha pra isso como eles estão arrumados, minha gente. Gente, de verdade, eles estão muito perfeitos. Amei esses aqui, minha gente. Olha pra isso. Ai, tá muito fofo, gente. 27 reais apenas. E eles estão muito arrumados. De verdade, isso aqui eu acho que vale muito a pena, viu? Aí, bora lá. Regata também adulto, machão. Essa daqui, minha gente, fica 15 reais, olha. Tem ela também em várias estampas, tá? Eu vou fazendo assim, ó. Um pouquinho pra vocês verem. Aí, bora lá, pessoal. Continuando um pouquinho aqui no catálogo. Tem macacão Júlia, ó. Por 13 reais. Aí, voltando aqui, minha gente. Conjunto no infantil, 13 reais. Camisa de time. Casaco moletom. Ó, aqui tá explicando um pouquinho do pedido mínimo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Nosso pedido mínimo é de 20 peças. Gente, eu falei 25. Mas é 20 peças. Corrigindo aí pra vocês, tá bom? Eu falei 25 no começo do vídeo. É o mínimo de cada peça. 5 calcinha. Pedido mínimo 20 peças. Um exemplo. Ela tá passando o exemplo. 5 calcinhas, 5 shorts, entendeu? Eu falei 25, gente. Mas é corrigindo. É 20 peças, tá? Eu falei 25 peças, né? Bora lá. Nunca é tarde pra gente corrigir, né? Verdade? Aí, tem aqui, ó. Blusas masculina florada. 15 reais no tecido suede, ó. Essas aqui são as camisas masculinas. E, por sinal, elas estão maravilhosas. Bora lá, gente. Ó, tem calça jeans tradicional. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui tem do 36 até o 46, tá? Ó. Essa aqui é as masculinas. Tem também aqui mais opções pra vocês de 37. Conjunto mais arrumadinho de feminino por 27 reais. Olha aí, gente. Gente, eu falei 25 e apenas 20 peças. Tá maravilhoso. Dá pra vocês aproveitarem muito, tá? Ó. Calça cacharel. Feminina, 12 reais. Essas calças aqui é bem legal. Elas vestem super bem também. Tá? Elas são tamanho único, gente. Olha. Tem short. Tem conjunto canelado. Tem short chimpa. Tem body, ó. Gente, é suplex por 12 reais. Tá bom? Olha pra isso. Que lindos. Aí, pessoal, são perfeitos, né? Aí, bora lá, gente. Mostrando mais opções. Calcinha, gente. 2 reais e 80. Vê como são baratinhas. Tem peças bem baratinhas aqui pra vocês, tá? Eu sei que tem peças ainda mais baratas que a gente vai mostrar. Tem várias opções de casacos também, ó. No proteção V. Olha que legal, minha gente. Esses casacos. Esses aqui ficam 15 reais, tá? Aí, tem mais opções aqui de calcinha. Várias opções de calcinha. Short, minha gente. Por 6 reais. Ó, blusinhas por 8 reais. Tá? Eu vou passando assim, só pra vocês terem uma ideia. Conjuntos infantil. É por 11 reais. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Pijaminhas infantil. Malha fria, 11 reais. Tá bom? Esses aqui, ó. Tem tanto masculino, como também tem feminino. Deixa eu voltar aqui. Descendo mais, porque não para. É, tem muita opção aqui em Mundo Rosa, tá? Pra vocês comprarem. Ó, conjuntinho aqui, sexo por 10,50. Olha aí, minha gente. Tem mais opções de calcinhas. Opções de conjunto. Gente, short e brim por 12 reais. Do 36 ao 46. Olha que top esses aqui pra vocês. Tem biquíni, tá, gente? Olha, moda praia. Gente, tá vendo quanta opção. Será que vocês encontram tudo num só lugar, minha gente? Isso aqui é pra vocês arrasarem mesmo, tá? Tem maior por 40. Tem, ó. Tem outros por 30. Biquíni por 27. Tem, ó. Aqui tem o preço de todos os biquínis, que ela já deixa aqui pra vocês. Aí, tem short, jeans infantil 17. Minha gente, eu tô passando assim, porque é inúmeras coisas, tá bom? Ó. Gola polo feminina 15 reais. Se você tá procurando também, ó. Olha aqui, minha gente. Quanta opção aqui pra vocês. Aí, tem calça, chimpa importada. Short, cropped, minha gente. Gente, por 10 reais. Short e um moletom, ó. 8 reais, gente. Infantil, que legal. 8 reais, gente. Tá muito barato. Tamanho PMG. Aí, tem calça brinaduto. Tem sutiã. Minha gente. Quanta peças maravilhosas, ó. Vou fazendo assim só pra vocês verem, tá certo? Ó, e camisa masculina de trabalho. Conjunto nuduna, gente. Olha esse aqui que lindo. 30 reais, tá? Tem várias opções de modelinhos também, pra vocês aproveitarem. Tô pegando aqui algumas coisas, só pra vocês terem uma ideia. Que maravilhoso é comprar com marimundo rosa. Olha que calcinha de 1 real e 50, bunda rica, gente. Infantil. Vê que maravilhoso. 1 real e 50 apenas essas calcinhas, minha gente. Tem peças aqui a partir de 1 real e 50. Tá incrível, tá? Ó, blusa juvenil, macacão juvenil, 10 reais. Olha aqui, blusinhas infantil por 6 reais, gente. Olha que lindinhas. 6 reais apenas, tá? Essas aqui. Aí, tem mais opções aqui embaixo. Mais camisa masculina. Shorts. Calça nuduna por 20 reais, gente. Esse aqui tá perfeito. 20 reais apenas, calça nuduna. Perfeito, pessoal? Olha aí, cuecas importada, tachote, mais calcinhas, crópole. Gente, eu tô passando assim, pra vocês terem ideia de quanto é assim, bem longo, né? É o catálogo da Mundo Rosa. Então, vocês vão poder conferir tudo isso lá no catálogo dele. Gente, não esquece. Tá bom? Quando for fazer o pedido, dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, tá? Ou até mesmo solicitar o catálogo. Porque isso ajuda bastante a trazer sempre os achadinhos pra vocês. novos fabricantes, tá bom, meus amores? Então, eu agradeço demais, porque isso me ajuda e vai ajudar vocês também. Porque eu vou estar trazendo sempre novos fornecedores pra vocês, tá bom? Pra sempre tentar trazer os melhores fornecedores e confiáveis também, é claro. Olha aí, minha gente. Shorts se re. Esse tá bem legal também. 17 reais. Então, gente, eu vou fazer o seguinte. Ó, gente, eu vou mostrar isso aqui que tá muito fofo. 12 reais. Tamanho PMG, do 2 ao 6 anos. Minha gente, vê se eu aguento esse conjunto. Que fofura, minha gente. Muito perfeito. Ai, tô encantada. A Mali, arrasa como sempre, né? A Mundo Rosa. Na coleção, nos preços, na qualidade. É sempre incrível, né? Lembrando, minha gente, que a partir de 20 peças, corrigindo que no começo eu falei que era 25. Mas é 20 peças, tá bom? Nas excursões, transportadora e também na Jadilog, tá? Ela entrega lá também. Ela envia pra vocês. Então, minha gente, não perde tempo. Solicitem o catálogo com ela. Façam o pedido. Eu tenho certeza que vocês vão amar, né? São poucas peças. Ela já envia aí tudo direitinho, né? Tem peças a partir de 1,50 reais. Vale muito, muito a pena, pessoal, tá? Lembrando que eles já são parceiros do canal. Já faz um bom tempo. E não tem nenhum problema aí vocês comprarem com ele. É super de confiança, tá bom? Espero demais, meus amores, que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Pra você estar sempre acompanhando aqui as novidades que eu vou postando pra vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez. Vou subir o contato da Mundo Rosa, que tá incrível, né, minha gente? Como sempre. DDD 81, tá, gente? 9-9177-2035, tá bom? Eles vendem online. Então, é só falar com eles que ele mostra pra vocês tudo direitinho. Então, é isso, meus amores. Até a próxima, gente. E tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.